Último adeus de uma vela Último adeus de uma era Pelo tempo que fugiu, pelo tempo que pulou Irei no apartamento feito louco Memorando palavras de amor e de guerra Raios de guerra A nossa era cairá Dos pensamentos de balas De aflições Foi quando saí para o mar Com a última vela Com a última era Depois de tanto tempo que fugiu o amor voltou Se redimiu na denúncia desse tempo que pulou Nas roupas de lágrimas que meu amor chorou Pirando estava Pirado fiquei Pirando estava Procurando Um afeto No meu apartamento Virei no meu apartamento Virei no meu apartamento Feito um louco Mordurando Palavra de amor e de guerra Meu amor De guerra Eu até pirei Tenho El A Obrigado.